Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo diferente e eu acho que vem muito assim também na temática do novo ano. Ah, e em primeiro lugar quero-vos desejar um excelente 2020, não é verdade? Espero que este ano vos traga coisinhas boas e se vos trouxer coisas más, ao menos que sirvam para aprender alguma coisa. E hoje decidi trazer assim um tema diferente, então. Vamos falar um bocadinho, vamos trocar, vamos partilhar opiniões e experiências, quem sabe. Eu venho mais com este vídeo numa de nós abrirmos um bocadinho a pestana. Eu acho que há pessoas, eu pelo menos reparo nisso, eu sou uma pessoa extremamente observadora e também extremamente crítica, que é um defeito meu, mas isso acaba por às vezes me dar alguma vantagem, por eu ser tão observadora. Acabo por topar algumas pessoas muito facilmente. E então, pronto, venho aqui falar sobre amizades tóxicas e como identificar uma amizade tóxica ou uma pessoa tóxica em geral da vossa vida. E neste caso vou falar mais acerca de amigos, sobre amizades e não tanto de relacionamentos amorosos, nem de pessoas da família, mas sim amigos, conhecidos, pessoas que fazem parte ali do vosso grupo de pessoas mais próximos. E também quero deixar aqui uma mensagem muito importante, que é não pensem sempre que é o mundo que está contra nós e que os outros é que são tóxicos. Por vezes somos nós as pessoas tóxicas e, portanto, isto não é uma questão de apontar defeitos só às outras pessoas. Este vídeo também serve para nós refletirmos sobre os nossos comportamentos, porque às vezes somos nós a ter este tipo de atitudes. e eu não tenho problemas nenhum em dizer, eu com certeza que já fui uma pessoa tóxica na vida de alguém. Acho que isso, e eu acho que o que nós temos que fazer é, se nós temos estes comportamentos com alguém, nós temos que reconhecer estes problemas para conseguir mudar estes comportamentos, ok? Portanto, este vídeo não é só para apontar defeitos aos outros, é também para refletirmos sobre os nossos comportamentos e sobre as nossas atitudes. Portanto, eu queria deixar isso bem claro, porque não são só os outros que são tóxicos. Então, o primeiro tipo de amizade tóxica que eu identifico, e este tipo de pessoa, eu já tenho vindo a identificar desde uma idade muito jovem. Eu lembro-me que eu já estava no 6º, 7º ano e eu já me percebia muito bem disto, talvez por causa da minha educação em casa, do meu pai, que também falava bastante disto, que é um amigo que, quando está contigo, fala sobre situações de outros amigos, ou seja, aquele amigo fofoqueiro, mas que é aquela fofoca que... Não é aquela fofoca... Eu vou ser sincera, neste vídeo eu sou mega fofoqueira. Fica já aqui esclarecido que eu sou fofoqueira, não tenho problemas nenhum em dizer. Acho que toda a gente fala um pouco sobre a vida dos outros, e acho que isso não tem que ser uma coisa super negativa, acho que é super natural do ser humano. Aquelas pessoas que dizem que não falam sobre a vida dos outros, eu reviro sempre um bocado dos olhos por dentro. As pessoas dizem aquilo e eu, tipo, por dentro fico de género. Por favor. Eu não consigo sequer acreditar, vou ser sincera, porque acho que é absolutamente normal nós falarmos... Agora, aquele amigo que vem fofocar para o pé de vocês sobre coisas de outros amigos, isso eu acho que é um alerta vermelho, sem dúvida, porque uma coisa é vocês fofocarem com os vossos amigos sobre pessoas que vocês seguem no Instagram, celebridades, pessoas, sei lá, que não são assim tão próximas. Obviamente que se esse amigo vem contar-vos coisas sobre outros amigos, não esperem que esse amigo não vá contar as vossas coisas também. Portanto, acho que isso é uma coisa óbvia, mas às vezes as pessoas parecem que não querem entender. Eu tenho algumas pessoas assim próximas de mim, que eu sinto mesmo que são um bocado ingénuas nesse aspecto. Acreditam mesmo que... Ah, não, mas ele vai-me contar estas coisas, mas eu sei que não vai contar as... Tipo, por amor de Deus, não é? Acho que tipo, acho que é óbvio. Agora, um tipo de pessoa que eu não suporto é o tipo mentalidade de vítima. Aquelas pessoas que só estão um bem a queixarem-se porque a minha vida é isto, porque eu não tenho um emprego X, porque eu não posso ir para aqui, porque não tenho dinheiro, não sei o quê, porque... Ah, tudo é uma desculpa. Aquela conversa mesmo de coitadinhos, tipo, ninguém tem paciência. Acho que esses amigos, na verdade, aquilo... Vocês saem prejudicados porque vocês ficam sem energia, porque vocês... Ai, meu Deus, vocês... Eu não sei, eu falo por mim, eu de facto tenho zero paciência para a mentalidade de vítima. Zero mesmo. É tipo, ok, toda a gente tem pedras no caminho, sim, mas não nos vamos focar só nisso, ok? E tipo, o mundo não está todo a conspirar contra nós, ok? Quando vocês tiverem essa mentalidade, está tudo a conspirar contra vós. Vocês têm que olhar para vocês e perceber o que é que vocês estão a fazer, porque... Por amor de Deus, tipo, ninguém tem paciência, além de que normalmente estas pessoas são aquele tipo de pessoa que também vai dar a outro tipo, que eu acho que também está muito relacionado, que é aquele tipo de amigo narcisista, que é... Só falam lá acerca deles. Que é aquelas pessoas que vocês imaginem, chegam ao pé desse amigo e dão uma boa notícia. Eles arranjam maneira de virar a conversa para eles. Ou seja, vocês estão a contar uma coisa sobre vocês, uma coisa boa que é suposta vocês estarem a celebrar, a festejar e tudo mais. E a pessoa, tipo, consegue sempre introduzir uma história sobre ela e depois começa a desenvolvê-la. Vocês querem, às vezes, até interromper ou adicionar um facto ou introduzir algo novo e a pessoa não deixa, a pessoa está ali e só quer estar a falar e a contar e não vos dá espaço para nada. Aquele tipo de pessoa que parece que só se ouve a si mesmo, vocês não conseguem ter uma conversa com a pessoa porque não dá para fazer uma troca de palavras e de argumentos e não dá para ter uma discussão. E depois também vai dar muito àquele amigo que só vos procura quando precisa. Aquele tipo de amigo que só vos liga para contar os problemas dele e é capaz de estar uma ou duas horas a falar só sobre as coisas dele e só sobre os problemas dele mas depois nunca vos pergunta Então e tu? Estás bem? Então, tipo, conta-me coisas e novidades. Tipo, aquela pessoa que está ali a sugar-vos a energia toda, drena-vos, oh meu Deus, sério, é das piores coisas. É isto. Eu sinto que há muita gente assim, muita gente mesmo que eu já encontrei assim, muita gente da minha vida e eu fico assim, essas pessoas não se topam e se calhar é uma questão mesmo de vocês virarem a pessoa e dizerem olha, tipo, eu passo horas contigo ao telefone e tu só falas sobre os teus problemas. Tu nunca me perguntas, está tudo bem contigo? Então, conta-me coisas. Tipo, não sei, é tão frustrante estar com estas pessoas. Outro tipo de amigo que muitas das vezes somos nós mesmos esse tipo de amigo e eu acho que infelizmente é uma coisa natural no ser humano que é a inveja e que eu acho mesmo que nós temos que tentar mudar, tentar perceber que realmente há comentários e coisas que não se dizem e nós às vezes achamos que não vem de um lugar mal mas sim, vem. Por exemplo, isto acontece-me ainda algumas vezes, volta e meia e eu acho mesmo que as pessoas, lá está, é mais uma situação em que as pessoas realmente nem se apercebem do que é que estão a fazer e eu também já fiz isto, principalmente quando eu era mais nova principalmente entre raparigas, as meninas que me estão a assistir as meninas, as mulheres, as senhoras, sabem que isto é mesmo verdade e eu não queria tornar isto muito sexista mas é verdade que as mulheres são horríveis umas com as outras regras, regra geral, vá, ok? Espero que isso mude, eu acho que em algumas situações vai mudando mas tem mesmo que mudar isto porque eu não entendo imaginei, eu compro um carro e vou toda contente para uma amiga minha dizer ah, meu Deus, consegui trocar o carro, comprei mesmo o carro que queria, não sei o quê, não sei quantos e a pessoa, tipo, automaticamente, vocês veem nos olhos da pessoa vocês levam assim um balde de água fria eu não sei se me fiz entender, mas é o mesmo que vocês compram uma roupa nova para uma festa qualquer e depois vão para o pé das vossas amigas e é do género então o que vocês acham? Gostam? Não sei o que, não sei o que antes tipo, a pessoa vir a ser isto não é bem o meu género essa cor fica-te bem, mas o corte do vestido não sei, tipo, vocês ficam assim infelizmente eu acho que toda a gente já sentiu isto e em especial as raparigas somente quando nós somos mais novas eu também já fiz isto, não vou mentir, sim e lá está, é inveja é inveja pura é tipo vocês não conseguem lidar com a felicidade da pessoa digamos assim, eu sei que isto é super mal de se dizer mas isto é uma coisa infelizmente muito natural no ser humano e que eu acho que se nós fazermos isto temos mesmo que mudar e eu tenho ao longo dos últimos anos vindo a tentar mudar isto porque eu acho que é uma coisa até um bocadinho cultural não sei, acho que toda a gente é um bocado invejosa eu sinto muito isto na sociedade é as pessoas, e principalmente os amigos, não é? os amigos querem vos ver bem mas há amigos que nunca vos querem ver melhor que eles não sei se me faço entender e eu acho que isto toca um bocadinho a toda a gente num certo momento da nossa vida nós fazemos sempre este tipo de comentários estúpidos e eu acho mesmo que nós temos que mudar isto eu não estou a dizer que imaginem, eu comprei um carro e a pessoa vem e diz-me ah, se fosse eu não era bem esse modelo ou essa marca que eu escolhia eu compraria marca X eu não estou a dizer que isto é necessariamente só inveja se bem que eu acho que é se vocês por acaso costumam dizer este tipo de coisas e juram a pé juntos que não é inveja ok, se não é inveja então tentem pelo menos abster-se destes comentários porque isto não vai fazer nada pelo vosso amigo isto não vai acrescentar nada só vai fazer com que o vosso amigo fique de género ok, tipo eu gostaria que ficasses feliz por mim porque isto não é sobre ti isto é sobre mim eu comprei o carro dos meus sonhos ou um carro que eu gosto mesmo muito que eu queria mesmo muito que eu desejei muito que eu juntei dinheiro que eu fiz um sacrifício para comprar é suposto que estás contente por mim ninguém quer saber se tu preferias ter outro carro qualquer ou outra... não é sobre ti então eu acho que este tipo de comentários a sério, tipo são mesmo tipo um turn-off completo agora, o tipo de amigo ciumento eu acho que este tipo de amigo ciumento também é algo característico muito de quando somos mais jovens em que as pessoas claramente quando... normalmente, vá quando nós somos mais jovens somos mais inseguros e portanto eu acho que a insegurança cria muito o ciúma e eu já passei por isto eu não fui a amiga ciumenta mas claramente já foram comigo e sei lá é tipo vocês querem acreditar que a pessoa realmente gosta de vocês porque está mesmo preocupada convosco e quer passar tempo convosco e só vos quero para ela digamos assim mas depois é de género tipo não não estás assim tão preocupada com a minha felicidade estás preocupada com a tua normalmente este tipo de amigos ou de amigas é de género só querem passar tempo com vocês se vocês tiverem um grupo de amigos imaginem que vocês têm uma melhor amiga mas depois têm outros amigos noutros meios e quando vocês vão passar tempo com esses amigos essa vossa melhor amiga ou esse vosso melhor amigo faz tipo um filme manda bocas em diretas só quer estar convosco não gosta quando vocês estão com as outras pessoas no caso, por exemplo isto acontece muito também com raparigas infelizmente que é quando vocês têm uma melhor amiga e vocês arranjam um namorado muitas melhores amigas viram não me digo inimigas mas muitas amizades acabam nessas situações e não é por acaso tudo bem que há pessoas realmente que têm um namorado de repente têm um namorado e que não querem saber dos amigos deixam de procurar estar com eles só querem estar com esta nova pessoa e eu percebo completamente realmente que muitas das vezes a culpa não é dos melhores amigos a culpa é da pessoa que arranjou namorado digamos assim e que agora não quer saber mais de ninguém a não ser aquela pessoa mas muitas das vezes não é isso só que acontece muitas das vezes é do género a vossa melhor amiga não gosta nada do vosso namorado fala mal dele tenta virar-vos um bocadinho contra ele cobra-te é do género ai agora só estás com ele e tipo faz-vos basicamente a vida negra é tipo ninguém tem paciência é suposto os vossos melhores amigos ou os vossos amigos estarem contentes com a vossa felicidade se vocês estão contentes porque têm alguém novo é suposto essas pessoas estarem contentes por vocês a não ser que vocês realmente de repente cortem completamente com essa pessoa com esse melhor amigo e de repente não falem com essa pessoa não queiram estar com essa pessoa ok isso aí não vou estar aí a culpa não é do amigo lá está também noutras pequenas coisas essencialmente a pessoa não gostar quando vocês estão com outros amigos e mandar bocas mandar indiretas uma coisa é assim uma indireta na brincadeira muito de vez em quando mas se é constante eu acho que a pessoa claramente é tóxica é possessiva é ciumenta e não pensem que por ser ciumente que gosta muito de vocês isto aplica-se muito também a namorados não é porque o namorado é super ciumento que ah ele só me quer a mim e adora-me e eu sou a musa dele e ele está obcecado tipo não isso não é saudável e eu vou terminar este vídeo com o tipo de amigo que só está convosco quando vocês estão mal e eu sei que isto pode parecer um bocado não é suposto o amigo mau ser aquele que só está convosco nos momentos bons mas que não está lá quando vocês estão tristes ok sim esse tipo de amigo também não é não é boa res mas há uma uma pequena porcentagem de pessoas que eu sinto que imaginem quando vocês estão bem e querem celebrar a vida elas estão demasiado ocupadas demasiado absorvidas na sua vida estão sempre muito ocupadas têm muito trabalho têm isto têm aquilo parece que nunca estão disponíveis para vocês quando vocês estão na merda desculpem a expressão parece que de repente elas têm toda a disponibilidade do mundo para vocês e estão ali para vos ouvir e para vos dar conselhos estão a perceber eu não sei se me faço entender mas eu já senti isto com algumas pessoas que é realmente a pessoa está ali quando tu estás mal parece que a pessoa desfruta um bocado de tu estás na lama e também dá uma sensação que esse tipo de pessoas que gostam muito de ouvir os problemas dos outros são o tipo de pessoas que são muito fofoqueiras que vão contar os vossos problemas a outras pessoas eu acho isso sempre muito estranho sinceramente portanto eu acho que um amigo tem que estar lá no bom e no mal se vocês quiserem que eu traga mais assuntos assim dentro deste tema digam-me aqui em baixo digam-me também aqui em baixo qual é o tipo de pessoa tóxica que vocês menos suportam e outros tipos de pessoas tóxicas também porque eu só falei aqui de uma pequena parte há inúmeras mais coisas que eu mais tipos de pessoas que eu podia ter falado ou tipos de atitude que são tóxicas enfim há muita coisa a falar sobre este assunto mas acima de tudo o que eu queria deixar aqui assim bem claro é que eu acho que agora no início do novo ano é a altura ideal e perfeita para identificarmos estas pessoas na nossa vida fazermos também uma portanto sei lá uma análise introspectiva percebermos se nós somos também essa pessoa tóxica por vezes ou se somos sempre essa pessoa tóxica para alguém tentarmos adaptarmos à pessoa decidirmos se vale a pena manter essa pessoa tóxica falando com ela expondo o problema e ver se essa pessoa realmente se consegue adaptar ou se mais vale realmente eliminar essa pessoa e pronto tenho mesmo que me calar porque tipo senão nunca mais saio daqui há imenso para dizer sobre este assunto mas pronto se vocês gostaram deste vídeo deem um like comentem aqui em baixo subscrevam para mais vídeos e nós vemos no próximo feliz 2020 para todos vocês sinus me 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma